Fala menino, salve menino, azale e figamertê Bom família, a gente agora tá indo pro sexto episódio Depois do quinto episódio ter sido um pouco tenso família né Por causa da morte do Joel Vai ser difícil a L superar E agora estamos em busca de vingança né Praticamente é isso sim, estamos em busca de vingança E vamos continuar Vamos continuar Agora a gente só tem que encontrar o caminho que a gente precisa chegar Deixa eu ver Dá pra gente passar por aqui Ok A gente precisa encontrar um caminho certo pra gente seguir o rumo E também A L e a Dina estão tentando Colocar algumas pontinhas né Sobre a morte do Joel Pra ver o motivo né Que assassinaram ele Porque tem um porquê né Mas Velho, sacanagem Não precisava ter matado ele A L tem toda razão de ter Com muita raiva e Muito Nossa, muito magoada A gente tem que achar o caminho certo aqui nessa floresta aqui Enorme essa floresta aqui Olha o tamanho dessa floresta Ok Vamos Ixi, agora tem bastantes caminhos aí A gente pode seguir pra cá ou pra lá Vamos seguir pra cá Vamos lá Vamos estrelinha Pra cá, ok Ixi, tem outro caminho Não Vamos pra cá Vamos que a gente precisa Opa É, estamos chegando perto Fica de olho em tudo Pode deixar Para galopar, ok Aqui Vamos chegar mais perto Peraí Será que Tem como passar por aqui É que eu não tô vendo estrada por aqui Deixa eu ver Opa Não Vamos virar, vamos pra lá Boa E mais carros Aqui Admito que errei Parece que sabe mesmo pra onde tá indo Tá, ok Tomara que não esteja instaladores E corredores aqui Peraí, mas É pra lá Ou é pra cá Tem cara de ser pra lá, hein Porque lá tem uma cidade ali, ó Tem cara que é pra lá, família Então vamos pra lá, então Tá aí Ó, vocês estão observando aqui pra cima, né Pra ver se a gente encontra Alguns infectados Mas parece não ser nada Tá, então tá Tudo bem, ok Opa Tem um lugar ali, ó Tem um trailer 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 aqui Será que tem como a gente Dar uma explorada aqui Peraí Fica com a estrela Uhum Cuidaí, Dina Da estrela Ok Ok, álcool A gente só precisava de um pano velho Pra gente criar um... Isso Um item de fogo Cartas colecionáveis, né Que a L adora Deixa eu ver o que é Opa Opa, um mapa Opa, um mapa Tá, ok Então, um dot Tá, vamos ler Boas vidas Estão Estão E essas são algumas rotas, hein Tá Ah, esse daqui é o centro Ok Vamos guardar Porque a gente vai precisar sim Vamos guardar ele A gente vai precisar aqui desse mapa Uma garrafinha de café É, tem uma não, duas. Parece que eles... É, alguma coisa sim. Norte, Slither, Slither, aí. Aqui pra baixo? O Estrela. Cachoeira. E família, sobre o gráfico dessa floresta aqui, olha só, tá demais, né? Caraca. Não pare de elogiar os gráficos do jogo porque tá show de bola. E tá bem quieto. Talvez, é, a equipe lá que assassinou o Joel cruamente. Deve ficar por essas regiões aqui sim, porque aqui é muito quieto. Tá, deixa eu ver se eu não tô ficando perdido. Por aqui, não. Vamos seguir por aqui. Será que dá por aqui? Dá. Ok. Tá. Aquela cidade eu achava que dava pra ir explorando mais, né? Só aquele carro que tava aberto, por favor. Aí não... Não deu mais, peraí. Pra lá... Não, é tudo fechado. A gente tem que seguir reto então. Opa. É, que pode ter pessoas mirando pra gente. Tá, peraí. Vamos entrar com ele aqui, ó. Vamos sair pra dar uma explorada, hein? Opa. Peraí. Tem alguma coisa nesse corpo aqui, ó. Tem alguma coisa nesse corpo? Tem alguma coisa nessa quarentena. Meus uniformes da Fedra? Acha que foi obra da WLF? Acha que foi obra da WLF? É, depois largaram eles aí. Pra servir de aviso. Isso é zoado. Bastante zoado o Dina. Vamos anotar aqui no diário. Vamos ver o que é ele. Está difícil de dormir. Vejo ele, a cabeça dele. A Dina parece mal. Acho que ela pegou um resfriado. Eu fico mais calma com ela deitada ao meu lado. Quero fazer alguma coisa legal para ela. Achamos outro acampamento perto da rodovia. Não dá para ser desciado mesmo do Tommy. Mais duas semanas que a gente não vê ninguém. Então tomada. Os intrusos morreram na hora. Quantos desses caras estão por perto? Quantas pessoas mataram? Ok, peraí. Ali em cima, a primeira parte que eu comecei a ler, família, peraí. Opa, cliquei errado. Foi a do Joel. Vamos traduzir aqui, ó. H, é, H. Ixi, eu falo H. WLF. Intrusos serão mortos imediatamente. Opa. Tudo bem. Será que dá para a gente prosseguir para lá? Só que daí a gente vai ter que deixar a estrela, hein? Peraí. Deixa eu pegar a estrela de volta. Ou a gente tenta sem a estrela. Não, vamos deixar a estrela ali, ó. Vamos ver se ela consegue pular. Peraí. Vem aqui, estrelinha. Vamos montar nela. Opa. E a Dina? A Dina não vai vir com a gente. Então tá, Dina, peraí. Vamos ver se vai dar certo deixar ela aqui, ó. Peraí. Pera. Pera um pouco. Será que vai dar? Será que ela pula? Pula. Boa. Fica aí. FEDRA. Força emergencial da reação anti-diésteres. Anti-diésteres. Opa. Ali dá para a gente entrar, hein? Vamos tentar explorar aqui um máximo aqui, né? Para a gente ter alguma pista. Chegamos no portão procurando um sondado chamado Kiera. Disse que foi que te mandei um bagulho daí. Deixa eu alentar. Boa sorte. Vou guardar porque deve ser daquele guardinha, né? Que a L... Precistou bastante atenção. Peraí. A daqui. Aquela carta daquele guarda que estava no carro, mas está morto. Ixi, não tem absolutamente nada aqui. Stokeado tudo. Pegaram tudo. Mais um trailer. Ok. Vamos dar uma corridinha aqui. Deixa eu ver o que tem aí para a gente fazer daqui. Nada também. E aqui? Opa. E é da FEDRA. Ah, a primeira fase da infecção. Tá, a segunda fase da infecção. A terceira fase da quarta fase da infecção. Cada evolução familiar é passada de fase em fase até virar o instalador. A fase dos infectados. Bem, é um fato bem interessante agora que a gente conseguiu encontrar, né? Nesse trailer aqui, ó. Nesse trailer. Tá, então por aqui a gente se encontrou um papel muito importante, né? Que fala sobre a fase de cada infecção dos infectados. A fase 1, fase 2 e fase 3. E agora a gente precisa encontrar um lugar para a gente continuar a nossa jornada. Será que é por aqui, ó? Porque eu não entrei aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Será que dá para continuar aqui? Vamos ver. Opa. Peças. E... Nada mais. Nada mais. Tá ok. E aí, Dina? Para onde a gente vai, Dina? Para onde a gente vai, Dina? Opa. E essa porta aqui, né? Isso tudo é jaula? Celas de detenção. Os soldados tinham isso em Boston. Isso. E tem bastante jaulas aqui, hein? Olha só. Poxa. Tem bastante, bastante de bastante mesmo. Aqui era onde a gente estava. Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa subindo. É, talvez dê para a gente alcançar aquela escada ali, ó. Me acompanha, Dina. Boa, Dina. Uou. E é lá mesmo. Não. Opa. Foi mal, L. Nossa, cliquei no botão errado, família. Oh, que anta. Fiquei uma anta agora. Vou ter que subir tudo de novo. Eu tenho que clicar para correr, peraí. Tem que dar uma corrida. Peraí, Dina. Peraí que agora foi um pouco anta. Espera. Vai. Opa, boa. É aqui mesmo. Só que a gente tem que ficar dando uma corridinha. Peraí. Uh. Aí vai dar para alcançar, né? Acho que a gente tem que fazer o pezinho para a Dina. Ah, não. Foi ao contrário. É a Dina que vai ajudar a gente a subir. Boa, L. Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. Então, a gente vai ter que abrir o portão pelo outro lado. Peraí. Calma, L. Vamos com calma. Fiquei caída aqui. Deus me livre. E... E... Será que a gente vai ter que pular para cá, hein? Será que a gente pula aqui? Olha, porque é muito alto, velho. Peraí, vamos raciocinar um pouco. Não dá para a gente pular aqui. A única opção é essa. Tá, a única opção é essa daqui. Vamos tentar. Se dá ruim, né? Oh, deu certo. Deu certo. Vamos com calma, L. Opa, calma. Equilíbrio. Boa. Olha, a gente pula aqui, certo? E a gente continua. Tá, eu... Não sei se é isso, né? Mas vamos tentar. Não, é aqui embaixo. Vamos cair? Boa. Olha, a gente vem abaixada. Isso, L. Pode levantar. Tá, vamos subir aqui, ó. Ixi, a gente vai ter que criar impulso para pular aqui, será? Não, né? Iria fazer sentido. Não, peraí. Não vai fazer sentido isso. Espera, vamos pensar. Espera aí. Vamos pensar. Pensa, pensa, pensa. Não. É, deve ser para cá mesmo, hein? Então, eu pego o impulso. Olha, dá para me correr. Eu pulo aqui. E aí? Será que é isso? Ah, vamos com a sorte. Hum. Um pouco bem. Caraca, um pouco. Bem pequena. E aí, a gente continua aqui. Oh, tá. Dá para cair aqui embaixo? É, segura aqui embaixo. É, cadê eles, L. Agora a gente só precisa abrir o portão para a Dina conseguir passar. Tá, ok. Vamos descer aqui. Tá. De bônus. A gente precisa soltar. Desculpe, L. Pediu para soltar. Eu sei porque não dava para ir mais. Quase a gente abre o portão, né? Isso. Será que vai ter energia? Ah, como que liga a energia aqui? Deixa eu ver. A gente precisa... Peraí. Ligar a energia? Família, é igual do Delativeus Parte 1, né? Acho que a gente precisa achar o fio que pega para a gente conectar até aqui. Tá. Eu já iria entrar nessa porta aqui, né? Mas acho que vai precisar quebrar esse vidro. Vamos ver. Isso seria lógico. Seria lógico. Família, o jogo está bom demais, hein? Eu estou curtindo, hein? Nossa. Mano, errei. Mano. Não. Muda. Vem que está essa garrafa ainda. Como que eu consegui errar? Não, L. Tem que chegar um pouquinho perto porque eu não consigo. Estou curtindo demais, hein? Vamos explorar aqui, ó. Opa. O que é esse papel aqui? Tá. Vamos ver. Quando será que foi escrito? Portão principal. 0512. Sorteio. Tá, ok. Deixa eu virar aqui, ó. Tem uma operação das grandes chegando. E o Isaac? E o Isaac. A gente escolheu os suprimentos que tiveram sobrado lá. Lá no centro. Pegamos a gasolina e encontramos a garagem tribunal na cúpula. Levaram tudo para o abrigo na base de seregrina. Deve ter alguma coisa na cúpula que eu consegui raciocinar aqui na minha cachola. Tá, peraí. Tá, peraí. Nada aqui. O que tem aqui? Tá, só que a gente precisa encontrar a energia para ligar a energia. Isso que é gerador. Isso mesmo. Pera. E agora, o carregador a gente conecta lá. Peraí, mas não é a gente que era. Peraí, Eli. Pera aí, Eli. Peraí, a gente vai ter que fazer tudo isso. Peraí. Ah, não vai. Ah, sério isso. Pera. Por aqui, né? Duh. Por que eu queria passar por lá, na toda aquela volta? Eu não entendi também, por que eu queria dar tudo isso para a volta. Nossa, mas que choque, filha da mãe. Que choque. Olha, Edina. Cadê tu? Cadê a Edina? Peraí. Ela falou L. Olha aqui. Nossa, gente. Vai ter que voltar lá para ver o que a Edina... O que a Edina está chamando a gente. É, mas voltar não tem como por causa da escada. Vamos subir aqui nesse carro. E ver o que eu consigo fazer. Ah, ali, ó. Ó, cabeça. Rene errado. Dina, cadê tu, Dina? Aqui. Demorei. Ei. Tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom. Vai que você consegue. Valeu. Valeu, Dina. Demorei bastante para achar esse bonequinho aqui, velho. Caraca. A gente precisa abrir esse portão aqui. Como a gente faz isso? Eu achava, né? Deixa eu ver. Eu não tenho certeza se a gente daria para subir lá para tentar despedir esse portão aqui para ele abrir. Calma. Pensa. Deixa eu ver. A gente vai ter que pensar um pouquinho aqui. Vem. Tá, se teve um gerador naquele lá, vai ter um gerador para isso. Então. Vamos tentar. E a gente pode... Usar. Tá, a gente consegue pegar novamente. Tem como interagir. Tá, ok. A gente pode perguntar para a Dina. O cabo não chega. Parece bem longo. Dá para passar ele? Talvez. Ok. A Dina perguntou se tem como passar o cabo, né? De um lado para o outro. Será que vai dar? Vamos tentar, né? Espera aí. Vamos ver aqui embaixo aqui, ó. Vamos tentar. Espera aí. É mesmo. Talvez dê certo. Obrigado, Dina. Espera aí. Vamos enrolar aqui, né? Vamos esperar ele aqui. A bola é... Espera ele aqui. Dá uma enrolada. Espera aí. Espera aí. Boa. Vamos ver se vai chegar. Não. Não chega. Caraca. Tá, mas não tem como... Não, só tem como a gente conectar aqui, só depois. Aí, deixa aqui. Depois a gente pega. Deve ter outro... Deve ter outro... Também outro fio aqui. Opa, ali tem uma escada. Nem vi. Ali, família, ó. Tem uma escada ali, ó. Caraca, não vi essa escada aqui? Não. Porque eu já abri, graças. Opa, a gente pode fabricar um kit médico. E também criar... Uma motologe. Já vamos criar, já? Espera aí. Ah, é. Eu já usei, já. Então, a gente precisa de bloco pra quebrar ali, ó. Ou dá pra gente atirar. Só que a gente vai perder munição. Não, não vou fazer isso. Vamos pegar um bloquinho. Vamos tentar achar um bloco. Caraca. Nossa, eu juro que eu tinha visto um bloco aqui. Deixa eu ver. Poxa, achava que tinha um bloco aqui, só que eu peguei não. Ah, tem ali, ó. Tem aqui. Opa. E essa extensão aqui parece maior, hein? Tá, vamos pegar daqui, ó. Precisa de energia. Aquele cabo aqui. Ok. Eu acho que eu peguei, família. Eu acho que eu peguei a referência. Aquele cabo eu tenho que colocar aqui. Vamos ver se vai dar. Se não dá... Não, não dá. Deixa aqui. Vamos entrar lá, então, e quebrar com... Com esse bloco aqui que a gente pegou, né? Com esse tijolo. Vamos subir aqui em cima. Vamos ver o que dá pra fazer subindo aqui em cima. Tá. Tem bastantes suprimentos. Mais nada. Mas a gente conseguiu achar mais suprimentos. Ok. Isso já é uma boa. Aqui a gente pode deixar aberto. Nossa. Eu vim aqui novamente. Não sei por que eu vim aqui de novo. Ok. Vamos ver. Com o cabo do Iron Man até posicionado. O N1 e N2 para tirar. Para tirar. Da cerca. Boa. O jogo dá uma dica pra gente. Ok. Só que peraí. Fica do outro lado. Fica desse lado aqui, certo? Eu também só tinha certeza se era isso mesmo que a gente deveria ter feito, né? Só que não passou na minha mente que era pra estar fazendo isso. Eu tava pretendendo fazer isso, ó. Mas eu não sei porque eu fiz. Sai. Apareceu a dica. Então. Obrigado pela dica. Vai ser melhor. Olha. É um easter egg bom de ter fazendo, hein? Caraca. Não posso nem minha mente ter fazendo isso, não. Mas bem que faz toda a lógica, né? Opa. Não, é aqui. É aqui. E agora? Tá, ligou alguma coisa, mas... Ah, pra abrir o portão. Ixi. A gente precisa da senha. A senha não deve estar aqui por perto, né? Não. Ah, será que a senha tá com aquele... Nossa. Se tiver com aquele lá, ele tá do outro lado, hein? É, com segurança. Está morto. Será que eu vou perguntar pra Dina, vamos ver se... Tem um computador aqui, pedindo um código, mas... Sei lá. Espera. O papel que eu peguei agora. Vê se tem algum código. É... Fico feliz em ajudar. Era esse papel mesmo. Caraca, eu nem lembrei se a... Que a Ellie tinha pegado o papel. Peraí. Não, peraí. Não é esse. Foi mal, eu peguei errado. Ixi. Não. Opa. Vamos ver isso. Tô pegando umas coisas erradas aqui, ó. Preciso pegar o papel. Eu lembro... Eu não sei, mas eu lembro que eu peguei esse papel aqui. Aqui, ó. Código dos portões de controle. Isso. Então a gente tem que tentar todos esses. Portão principal, assim... Tá, vamos tentar um pouco mais perto, pra mim não esquecer. Vamos tentar ali, ó. Vamos tentar no computador, família. Olha aí. 0512. Vamos tentar a senha. Opa. Não, 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 não. Volta. Epa, agora como que apaga? Uma dessas tem que dar certo. Não, peraí que eu fiz errado. Vamos tentar primeiro. A primeira, né, do portão principal. Aqui, ó. Norte... 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 Leste... Leste... Vamos tentar todos aqui. Vamos tentar primeiro, então. 0512. Vamos que vamos. Talvez vai pegar, talvez não. 0512. Tá, vamos lá, L. 0... 5... 12. Foi, tal principal, conseguimos. Caraca. Velho, que susto. E agora? Tal. Então... um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Serevena. Serevena? Vamos atrás dela? E se pode encontrar alguém da WLF. Botar eles pra falar. E seguir adiante. Bora lá. Então, bom. Agora, ela e a Dina estão indo à base. Lá na base. Pra começar a pressionar eles, né? Pra turma começar a falar. começar a posicionar, né? Ok, então. Vamos lá. Isso! Tchau. É, a gente vai ter que tentar, hein? A gente precisa mandar energia pro portão. Isso! Primeiro a gente precisa de energia. Boa, L. Família, eu tô seguindo esses fios aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos tentar. Tá. Tá sem gasolina. Puta merda. O que a gente faz? Ah, merda. O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Também tenho certeza que ele passou sim. Vamos dar uma olhada, família? Pra ver, peraí. Opa, a Estela não pula aqui? Não. Também não tem nada pra ela. Eu achava que dava pra ela pular, né? Só que... Tudo bem. Já que ela não pula, o quê, então, Estelinha? Ok. Tá bom. Mas, bom, família. Já fizemos bastante coisa por aqui, né? Valeu, é nóis. Tchau, família. Até o próximo episódio. Fui! Fui!